Como é que é seu nome? Leandro Leandro do que? Silva Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É dessa maneira aí que Deus trabalha É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva Me aborre Tu dá ordem Olhos Nem portas Que se fechem Naquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem